Bom, a situação do Grêmio nessa 31ª rodada não é nada fácil. O Grêmio agora tem apenas 10,9% de chance de permanecer na Série A. Então é 89% de chance de ser rebaixado. Chances remotas de G12, G8, G7. A situação do Grêmio parece se desenhar realmente para o rebaixamento. 89% de chance de rebaixamento.